Sem alguma coisa pra você beliscar do lado, eu tenho muita dó de você. Porque eu estou aqui com uma vasilhinha que tem pão de alho e carne assada pra assistir esse vídeo. Vamos lá, temos dois vídeos do Trends pra ver hoje. Começando com... Poo! Poo! Manu, eu quero uma grande casa, uma grande carro e uma grande roda. Poo! 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 Esse bate, velho! Esse bate é muito de No More Dream! Poo! A vibe, obviamente, tá? E essa entrada pro R&B aqui no pré-refrão... Poo! 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 Música Esse Proda entrou muito bem na música, tá? Esse Proda entrou muito bem na música Esse do cabelo, velho, alô de escuro Música 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 Pronto Terminei de comer aqui Então eu posso falar um Auuu Mano, o pessoal que estiver vendo esse vídeo Esse vídeo no YouTube Vai ficar até impressionado, né? Porque basicamente Não é tão normal Tipo, eu acabar o react aqui na live E tipo, tá a página inteira Tomada por comentários Não é normal Isso significa que vocês falaram pra caceta Enquanto eu tava vendo o vídeo, né? E obviamente um pouquinho depois De eu terminar o vídeo Vocês falaram pra caceta Vocês são muito apaixonados Pelo Trends É... Eu acho que o Trends está Nas Trends, hein? Desculpa a piada muito merda Mas eu não podia perder a oportunidade De fazer ela É, a música é boa Não vou negar A música realmente é boa Bem maneira A música é bem maneira O... Will As regras pra pedir react São essas aqui, mano O Nightbot acabou de mandar pra você, tá? Hum Os garotos me jogaram o charme da área Ah, Zicador Eu não tenho culpa, né, cara? Com todo o respeito do mundo Espero que a galera do YouTube Não entenda isso mal Mas... Eu não tenho culpa se você... Gosta de homens Né, Zicador? Eu não tenho culpa Se você gosta de homens Gente, isso não é piada, tá? O Zicador realmente gosta de homens O Zicador namora um homem Só pra deixar claro Tá? Você que tá vendo esse vídeo no YouTube Não sabe das coisas Só pra explicar Laura, a fila já tá fechada por hoje, tá bom? Só tem Friends no chat hoje É o nome do fandom Ok, ok, ok Hum Eles participaram da composição da música Os pequenos arranjos Mas, let's go Ouvir agora Click Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Bom Ouvir do silêncio Não, 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 não O drop é bom. O drop é bom. Mas pensem aqui comigo. Imaginem o drop no estilo que é o drop de Venom do Stray Kids. Mentalizem o drop de Venom do Stray Kids. Lembrem-se do drop de Venom. E imaginem como ele se encaixaria aqui. E aqui entraria com tudo. Viria esse beat que a gente tá ouvindo agora. Eu sou louco demais. Yuri. Abre. Imagina aí gente. Eu sou louco demais por pensar nisso? Acho que não né? Acho que eu não tô louco demais. Eu gostei. Tipo eu gostei. Mas. Não sei porque veio na minha mente. Que tipo se fosse o drop de Venom seria mais eficiente ainda. O drop é bom. O drop é bom. Eu não tô louco demais. 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 Hum. tá legal a música é boa a música é boa o que foi essa? que foi essa? E acabou do nada também. Beleza, beleza. Vou falar nada, viu? Eu não vou falar nada. Dark Reign. A música bugou. A música bugou a gente, sim, com certeza, tá? Mano, e esse final que me lembrou os dubstep, tá ligado? Uns dubstep doido. Mas... Tipo, é como o Dark Reign falou, né? É um bug, mas foi um bug legal de... De sentir. Foi uma experiência positiva, sabe? Não, não gosto de batata frita com o meu shake. Eu não gosto de nada agridoce, Zicado. Até mesmo uva passa. Tipo, eu gosto de uva passa, mas eu gosto de uva passa em coisas doces. Tá ligado? Eu não gosto de misturar coisa salgada com coisa doce ao mesmo tempo. Mas enfim, você que tá vendo esse vídeo no YouTube, muito obrigado pela sua companhia. Tenho todos uma boa noite. Até a próxima e eu fui.